Música Muito bem, para fazer a entrega do próximo Prêmio de BES 2013, eu convido Noely Teixeira, da Clínica Conceito. O Prêmio Adriana vai para Centro de Formação de Condutores Tropical, Educação e Direção, Caminho Lado a Lado, a autoescola possui uma excelente estrutura para atender seus alunos, atende perfeitamente as exigências do DETRAN através do cadastro biométrico. Convidamos agora então os empresários aí com uma salva de palmas para representando aqui Jair Júnior, da autoescola Tropical. Uma salva de palmas então para o Centro de Formação de Condutores Tropical. Quem fará a próxima entrega, Adriana? A Eliana de Souza, da Churrascaria do Gaúcho, faz a entrega do próximo Prêmio de BES 2013. Já já tem o primeiro sorteio, né? Começam os sorteios daqui a pouquinho, durante o intervalo das entregas dos prêmios. Muito bem, quem recebe o prêmio neste momento? Guincho e Lava Car República. Uma jovem empresa que já é desponta pela sua competência, modernidade e versatilidade, atuando sempre com muita transparência, junto aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Plantão, 24 horas. Para receber, convidamos Jefferson e Cristina. Recebendo aplausos. Parabéns. Guincho e Lava Car República, parabéns pelo Prêmio de BES 2013. Parabéns. Para fazer a próxima entrega do Prêmio de BES 2013, convido Henrique Zarotti, solo mimo. Por gentileza. E o prêmio vai para... O doutor Aladio Fonseca. Em 1991, chegava em Foz um jovem com o título de cirurgião dentista e um sonho de ser destaque e o melhor de sua área. Fundou em 96 a clínica Smiley. Participou dos principais eventos da época, como Fartal, Fenatec, recebedora de vários prêmios como o Standart. Em 2002, com o Prêmio de BES. E eu vou convidar aí o doutor Aladio Carvalho Fonseca para receber o Prêmio de BES 2013. Muitas palmas. Quem eu vou convidar agora é a Fernanda Priscila para entregar o Prêmio de BES. O Próximo Prêmio. Ela é pianista? Para quem vai, Márcio? O Próximo Prêmio vai para a Tecnosserve. A tecnologia é uma grande aliada das empresas de todos os setores. A Tecnosserve oferece uma assistência técnica especializada, exclusiva e com credibilidade em Foz do Iguaçu. Empresas que precisam desse serviço sabem o valor que ele tem em nossa cidade. Para receber o Prêmio de BES 2013, eu convido Dárcio e Renato com muitas palmas. Prêmio de BES 2013, eu convido Dárcio e Renato com o Prêmio de BES. Para convidar Orlinda Dornelis para receber, para entregar melhor o Próximo Prêmio. Orlinda, por gentileza. E o Próximo Prêmio Adriana Cardoso vai... Então, de engraxate, frentista, lavador de veículos, ajudante geral, carpinteiro, pintor, vendedor de loterias, motorista, encarregado, jornalista e até vereador. Foi uma longa caminhada, Márcio. Sempre na região da Grande Portumeira, Paulo Rocha se destacou na comunidade com seus trabalhos voltados à população carente. Eleito na sua primeira candidatura com 3.690 votos. Político irreverente e estiloso, o nosso nacionalmente conhecido vereador Paulo Rocha, destaca-se pela sua atuação, bela atuação junto à Câmara de Vereadores, honrando a confiança de seus leitores. E é, então, com muito orgulho que a gente convida aí o vereador Paulo Rocha para receber o prêmio. Parabéns, vereador. E hoje que ele poderia ver, vir trajado um pouco mais descontraído, ele veio convencional. Pois é, ele quer dar uma palavrinha. Quero cumprimentar todos os presentes, parabenizá-los, cada um também aqui recebendo seus prêmios. Dizer que me sinto muito feliz e pode ter certeza. E eu, na minha humildade, nós vamos melhorar essa cidade, nós vamos surpreender muita gente. Estamos fazendo política de um modo diferente e nós nunca perdemos a humildade. Pouco a pouco as pessoas vão ver. Mas para encerrar, quero falar de minha autoria, um poema aqui. O ciclo das madeireiras que não dá para esquecer. Hoje eu conto a história e você vai conhecer. No passado das madeireiras, muito emprego gerou. Aqueceu a economia e a cidade prosperou. Uma árvore gigante em tábua se transformava para construir as casas que o povo precisava. As tora vinha de longe, de barco, de caminhão. Chegava a tora, saia a caibro, saia a tábua e saia a ripão. Madeireira Jajuí, Madeireira Mombay. Os seus nomes estão na história, da nossa mente não sai. Madeireira Sbarahine, Madeireira Maripá. O Porto Meira tem orgulho dos seus nomes se lembrar. Obrigado, senhor. Você sabia que o vereador é poeta também? Agora estou sabendo. Vamos convidar o Lois Dornelis para entregar o próximo prêmio. Para quem vai, Marcio? E o próximo prêmio vai para Solomimo Enxovai. Solomimo cuida do seu enxoval com muito mimo. Uma indústria especializada em realizações desde 2006 no mercado de Foz e região. Para receber o prêmio, convido o empresário ou os empresários Henrique e também Cristiane Maran. Aplausos Para fazer a entrega do próximo prêmio, eu convido o Cristiane Barsi de Lima, da Guinchos República. E o prêmio vai para a Ciromar. A Ciromar está em Foz do Iguaçu há 25 anos, é uma empresa sólida no ramo de equipamentos hospitalares e materiais ortopédicos. Possui a mais completa linha de cadeiras de rodas e carrinhos para crianças, conta com profissionais especialmente capacitados para melhor atender seus clientes. Tudo que Foz do Iguaçu precisa em equipamentos hospitalares e materiais ortopédicos pode ser encontrado na Ciromar. E eu convido aí os empresários, Osmar e a Ilaides Pimentel. É assim, né? Parabéns então à Ciromar. Eu vou convidar agora o apresentador. da TV Com, de Cascavel, Wilson Gonçalves. E o prêmio vai para Pedrinho Ar Condicionado. Desde 2000, que já está consolidado no mercado de Foz do Iguaçu, a Pedrinho Ar Condicionado Automotivo, sempre com muito profissionalismo e competência atua na área de instalação, manutenção e comercialização de peças em geral para ar condicionado em automóveis. Quero convidar para receber o prêmio Debeso 2013, com muitas palmas, Valdecir Pereira da Silva e a esposa, Beatriz Godói Silva. Parabéns. Muito bem. E vai para a Depil Centro. A Depil é uma empresa 100% brasileira que desenvolveu um conceito inovador de depilação através do método Luz Intensa Pulsada, com uma rede de mais de 400 unidades por todo o território nacional. Está há dois anos em Foz do Iguaçu e já é referência no mercado de estética, pois possui aí tecnologia de ponta. A Depil Centro busca sempre oferecer o que é de melhor aos seus clientes. e chamamos então aí com uma salva de palmas a administradora Marli Soba para receber o prêmio Debeso 2013. Parabéns. Deixa eu convidar o Valdir Dornelis para entregar o próximo prêmio. E o próximo prêmio Debeso 2013 vai para a TR1 Soluções em TI Tecnologia a um clique. TR1 foi fundada em 99 e é uma agência digital que oferece soluções na medida certa para melhorar a comunicação e a gestão dos objetivos das empresas e de seus clientes, especializada no desenvolvimento de websites, lojas virtuais, sistemas de gerenciamento, mídias sociais, e-mails personalizados, servidores Linux. E quero receber, chamar para receber o prêmio Debeso 2013 com uma salva de palmas, Rogério Amaral, diretor comercial da TR1. Próximo a fazer a entrega do prêmio, Orlinda Dornelis, por gentileza, para a entrega do próximo prêmio para... O Jornal Primeira Linha teve sua primeira edição em 16 de março de 1989 pelo idealizador jornalista e cartulista, publicitário, administrador aí, Francisco Heitor, conhecido como Heitor, né? E o Jornal Primeira Linha está segmentado anúncios grátis e negócios, tem como objetivo aproximar a população economicamente ativa. Esse jornal consagrou-se como o ponto de encontro de quem compra com quem vende na região da tríplice fronteira. Acho que não tem quem não tenha lido... O Primeira Linha. O Primeira Linha. Eu lembro até hoje da musiquinha do Primeira Linha. Primeira Linha, Primeira Linha. Você cantou? O Jornal, o Jornal. Eu convido aqui o diretor-geral, ex-prefeito de Foz do Iguaçu e ex-deputado estadual, o senhor Tércio Albuquerque, para receber o prêmio em nome do Primeira Linha. Sr. Tércio, o senhor quer uma palavrinha? Boa noite, né? É só uma boa noite para todos vocês, porque estar aqui presente é uma alegria. Foz do Iguaçu inteira conhece o Jornal Primeira Linha e ele está a serviço da comunidade, seja ela pobre, seja ela rica, seja quem for. E nós estamos lutando agora para que Foz tenha direito de ter a sua economia melhorada. Estamos lutando, entrando numa batalha que poderá virar uma guerra, mas uma guerra para o bem da nossa Foz do Iguaçu. Obrigado. Só para complementar, anunciar no Jornal Primeira Linha, é se colocar numa imensa vitrine de oportunidades, onde a economia gira em todos e todos ganham. Mais de 3 mil anúncios classificados por semana, formando a maior concentração de ofertas de produtos em um só lugar. São mais de 70 milhões de reais em produtos por edição, ofertados por todas as camadas sociais. Por isso, com o apoio da maioria das empresas, o jornal virou tradição e se mantém consolidando o mundo dos negócios. muito bem, próximo prêmio eu vou convidar a Thaís Lima para fazer a entrega. E para quem que vai, Márcio? Vai para o Dr. Roberto Guimarães, formado em Direito pela Unifoz, pós-graduado em Ciências Penais e pós-graduado em Direito Constitucional, advogado militante na advocacia criminal, com escritório localizado na rua Antônio Raposo, número 852, Centro de Foz. Dr. Roberto, pelo segundo ano consecutivo, é indicado pela pesquisa realizada pela Agência Gama. E hoje recebe o prêmio The Best 2013, Dr. Roberto Guimarães. Parabéns, aplausos.